Primeira vez que a gente trocou uma ideia, você me ligou do jornal onde você trabalhava pedindo pra fazer um texto sobre o Rogério Skylab. Ah, lembrei. É verdade. Foi muito divertido, na verdade. Mas assim, daí eu conheço você, né? Eu sei qual é a sua. Caetano é foda, né, cara? É, isso é verdade. Gente, é o lugar de se perguntar o homem. Eu adoro o Caetano, cara. E na verdade, o Caetano fez a minha cabeça quando eu acho que eu tinha 16 anos. Sete. Sete? É, porque eu assistia aos festivais. Eu pedia pra minha mãe me acordar, porque era tarde da noite, ao vivo. Era. Daí eu pedia pra minha mãe me acordar nos festivais. E eu lembro das apresentações dele. E eu achei aquilo muito louco, assim. Muito louco. Era criança. Tinha música em casa, tinha vitrola, tinha um acesso. Mas quando eu vi na TV, eu falei, esse cara é muito louco. Você já tinha um veneninho pop na cabeça? Tinha, tinha. Tropicalista, psicodélico, tinha. Eu acho que eu nasci psicodélico. Daí, assim, aquilo veio com uma intensidade absurda. Tudo aquilo, né? Os rios e os mutantes. O rei da brincadeira. O rei da confusão. O rei da confusão. O trabalhava na frente. O rei José. O outro na construção. O rei João. O Caetano e os beats. Aquilo começou muito cedo, assim. E daí, assim, os primeiros discos, a gente ganhou uns compactos da tia. Daí, eu falei assim, então, eu queria Alegria, Alegria, assim. Ah, não conheço. Ah, senhor, vai lá na discoteca e compra. É fácil. E daí, assim, ganhei o compacto de top, top dos mutantes. Sabe aquela coisa? Então, eu acho que desde cedo, ele fez a cabeça do Brasil, né? Porque os mutantes saíram, né? Os mutantes voltaram nos anos 2000, 90, alguma coisa. 90 e pouco. O Caetano nunca saiu, né? Sempre esteve... Mesmo quando esteve lá fora. Mesmo, é. E o que eu percebo, assim, que... Eu não sei se ele era afim de ser um cantor popular. Eu acho que ele queria ser artista, né? É, ele dizia que queria fazer cinema, né? O primeiro desejo era fazer cinema. Ainda bem que ele não fez cinema, né? Ele fez um filme. Até fez, né? O Demiurgo lá, né? Ele fez cinema falado, né? Fez cinema falado. Você fala como um sacerdote. Sem dúvida se sente muito orgulhoso de ostentar sua solidão de cético entre otimistas e ignorantes. Mas essa solidão é uma pose e esse ceticismo uma moda. Mas é um filme de ensaio ali, não só. Eu não sei como seria um filme de história do Caetano. Só. É... Porque ele conta boas histórias, né? Ele conta boas histórias. Ele é bom. O primeiro disco, Quagal. É. Domingo. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. 67. Já é espetacular. É, eles gravam de manhã e o Caetano acorda às 4 da tarde, todo dia. Ele vai dormir de preferência antes do sol nascer e acorda às 4, 5 da tarde. Imagina pra ele o que não foi gravar um disco de manhã. Deve ter sido impactante. É, talvez ele não dormisse e fosse direto pro estúdio, não sei. Talvez eu fizesse isso. É. É. Porque era o que tinha de tempo no estúdio. À tarde, que é o horário mais nobre, à noite a gente devia estar com alguém mais pop ou mais popular naquele momento. Sim. E é legal, foram fazer o disco de manhã. Muito louco isso. Tinha o lance da Limã, que já, a Bethânia já estava... Foi a primeira, né? No teatro, né? E daí, assim, bom, daí vem os festivais e ele chega botando o pé na porta, Alegria, Alegria, na hora de 1968, onde pinta o Aicinho, que ele manda o É Proibido, Proibir, que é fundamental, mais que a música, o discurso. Aquilo é legal, né? Esse é a juventude. Aquilo parece que está escrito, né? Parece que ele escreveu uma... Parece um teleprompter, mais ou menos. É, parece um teleprompter. Parece que não é. É, acho que não. Muito bom. Pode ir de improviso. Ele sabe reagir, não é isso? É. Ele sabe reagir. É. Faz o Proibido, Proibido. Vocês não estão entendendo nada! 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 Absolutamente nada! Dá aquela coisa toda... Já tinha o Divino Maravilhoso, né? O programa. Foi depois. Foi um pouquinho antes deles saírem. Foi o... Final de 68, né? É. Foi ali um dos problemas, parece que veio dali, né? Que ele teria, com os pitos aqui na bandeira e tal. É isso. Na boate, que é onde já era gravado, enfim. Fernando Faro queima os arquivos do programa. É, uma pena, né? Mas eu acho que foi uma questão de protesto. Sim, sim. Uma pena que eu digo para a gente hoje. Se bem que não sei mais. A gente adora o Fernando Faro, né? A gente adora. A gente adora ele, né? Adorava. E a primeira pergunta que eu faria a ele seria... Valeu a pena? Eu acho que toda a minha vida valeu a pena. Se tivesse que refazer tudo, eu faria tudo de novo, exatamente do jeito que aconteceu. Bom, daí ele fala assim, quer saber, vamos aí, foram para a Inglaterra, ele e o Gil. É, eu adoro os discos de lá. Eu também. O primeiro é tristíssimo, né? É. Aquele onde teve London London. Sim. É uma depressão total. É bonito aquilo. I know they keep the way clear. I am lonely land without fear. I'm wandering round and round here. Nowhere to go. E influenciado por tudo que eles estavam ouvindo lá. Eu tenho uma amiga que, quando eles chegaram no exílio, Maria Helena Guimarães. Ela foi minha chefa, minha patroa, quando eu trabalhei de garçom no esporte nos anos 90. Você trabalhou no esporte? Eu trabalhei junto com a Cell. Olha só. Pode crer. Andréa Dias, tinha uma galera. Marcos Mion, ele trabalhou dois meses no esporte. É? Foi confuso. Imagina, mano. Os discos gravados lá fora. Ah, em Londres. A Maria Helena é minha amiga, que é dona do esporte. E ela estava lá quando eles chegaram. Ela recebeu, assim. Tanto que, quando eu trabalhava lá, saiu o Verdade Tropical. E eu fui ler e eu falei, vem cá, Maria Helena Guimarães, desse livro é você. Ela morreu de rir. Era. Era ela. E aí, assim, ela me contou ali de muitas coisas que eles... Ela estava na Ilha de White, enfim, naquela cena. Sim, no happening que eles fizeram, sensacional. Que tem no filme Tropicália. E aí, ela era muito show, muita coisa que eles foram ver. Então, ali tem muita influência de coisas que eles estavam vivendo ali. E depois veio o Transa, que foi lançado só quando eles já estavam de volta no Brasil. Mas foi gravado lá? Foi gravado lá. E composto lá? Composto lá. Quando eu cheguei para o Caetano, eu falei assim, Caetano, sabe o que é o meu disco preferido? Ele disse assim, ah, eu falei, é o Transa. Ele disse assim, não é o meu. É muito bom. É muito bom que essa... Esse é o disco preferido de uma geração a qual nós pertencemos. E mudou, vai mudando, assim. Já não é mais o disco preferido da geração, sei lá, do Terno, por exemplo. Saquei. Não é. Que louco. É que eu acho muito foda. É, não, é muito foda. É conceitual. É. Sete músicas. É foda. Sete músicas. É. E tem umas passagens e muitas referências legais. E eu fico imaginando ele lá pensando naquelas músicas que tem tudo a ver. Onde ele fala em Portobello Road e o reggae em 72. I'm Alive, Vivo, Muito Vivo. Foda. É o meu disco preferido. É muito bom. Coloca o teu vídeo direto. Então, Portobello Road, tudo, são do reggae. I'm Alive. I'm Alive, Vivo, Muito Vivo, 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 Vivo. O sound of music playing in my belly, 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 belly. Fomos visitar Júpiter Maçã e eu e Tata Aeroplano. E fomos ouvindo o trânsito, voltamos ouvindo o trânsito, cantando junto. Esse disco é muito foda. É muito foda. Ele vem pra cá. Parece que dá uma amenizada, né? Quando entra o Ernesto, né? Ele chega no Brasil e grava aquele disco com o Chico Buarque, o Ao Vivo. O Ao Vivo, que é maravilhoso. A Rita matou o nosso amor de vingança, nem herança deixou. Não levou um tostão porque não tinha não, mas causou perdas e danos. É legal o disco. E assim, na verdade, aquele disco é meio truque. É, cheio de edições, né? Se você ouviu o áudio, tem um monte de música do Chico, o original, o Bruto. Sim. Um monte de música do Chico, um monte de música do Caetano. Um momentinho que eles fazem. Aquele show básico de dois artistas que vão ensaiar um pouquinho de música aqui. Sim. E você faz seu show. Eles fizeram isso. E aí pegaram essa parte dos dois e lançaram em disco. Esse disco vendeu bem. As pessoas adoraram e tal. E aí, na sequência, ele faz o Arasazu, que é aquele disco maluco, né? Quer essa mulher a si mesmo. Eu quero essa mulher a si mesmo. Essa mulher a si mesmo, eu quero, eu quero essa mulher a si mesmo. É, muito influenciado, inclusive, pelo Walter Franco. Super experimental. É, coisas experimentais. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, 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 eu sei. Que clima da pesada nessa época, hein? Bom, né? Fala aí. 7 e 2, 7 e 2 o Macalé lançou aquele primeiro dele, o Jardis Macalé, que é uma obra-prima. 7 e 3 veio Pérola Negra, dos melodias. Pois é! Qual o Fatal? O Fatal é 70. 73 é o Índia, que também é bom. Que é demais, que capa. É, que capa. É, não é? Clássico. Linda. Da maior importância. Deve haver uma transa qualquer pra você e pra mim, entre nós. Muita coisa acontecendo ali. Os primeiros sinais do Nordeste, né? O Raul ficando forte nesse lugar de autor, né? Porque ele era um produtor ali da CBS e tal. E aí ele vira o Raul, né? O que é muito louco é que em 72, né? Aquele lance, esse Chico e Caetano ao vivo, a censura tava, ela não tava com garfo e faca. Ela estava com um facão, assim, tipo, vem. E dando alguns nós ali, né? Tem músicas editadas, né? Com aplauso em cima. É! E tal. Eu como, eu como você. É uma palma de mentira, assim. E, assim, tem uns truques, eles cortam umas músicas, né? O Bárbara, eu acho, né? Que tem... Bárbara editado. Bárbara editado, é. Que são duas mulheres. Isso. E aí pra não ter a... 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 Eu lembro que minha primaverinha... É. A primaverinha era demais. Ela estudava na USP, depois se formou e foi fazer biologia, né? E trabalhava no museu de biologia ali, perto do Museu do Ipiranga. E ela sempre trazia umas novidades. E ela chegou com dois discos do Caetano. Qualquer coisa. E joia. Uau. E daí eu falei... Ela falou assim... Ouve aí, moleque. E daí eu fui ouvir e falei... Porra, mano. Meu bichinho bonito, meu bichinho bonito, meu bichinho bonito. Tudo é mesmo muito grande assim, porque Deus quer. Minha mulher, minha mulher, minha mulher. Eles são os dois da mesma época. É, era um álbum duplo vendido separadamente. O Copa do Joia é super provocadora, censurada. Ele pelado ali com o Moreno. E o John Lennon e o Oco só ficou... Isso. E o qualquer coisa, uma coisa do Let It Be, né? Das quatro fotos. Meu Andy Warhol. Fazendo covers dos Beatles. Lindos, aliás. Lindos. Lindos covers dos Beatles. Esses discos me marcaram muito. Porque é isso, né? A coisa de ser autor, no caso dele, é... Claro, coisa mais importante, mas ele fazia uns... Não se importava de botar, para o fato dele ser o autor que ele é, de se importar três, quatro, cinco, seis músicas de outras pessoas. Pipoca Moderna. É, não, tinha muita coisa. Pipoca Moderna é muito avant-garde para a época. Drum e Negrinha. É. Que era uma versão. É. O Tom Zé falou uma coisa da Tropicália, voltando um pouco, que é interessante isso que você falou. Ele diz que não dá para aprender, não conseguiram prender a Tropicália. Prenderam o Caetano e Gil lá, por outras razões, mas não conseguiram censurar as músicas da Tropicália porque não tem como censurar a forma. Sim. Você censura o conteúdo, uma letra, uma coisa. Sim. Mas a forma, e o que era revolucionário, que quebrava tudo na Tropicália, era a forma. A estética. A estética. Então, isso é sensacional, né? É. Como é que, o que que você vai alegar? Por que você está proibindo esse disco? Só. Não está falando nada de... Ele é revolucionário por outras razões. Isso. É interessante isso. É um tremendo movimento. Aliás, a gente não falou do Tropicália, para os setecentes, que também foi um disco que... Ah, é. É, isso é Caetano Puro, né? É, né? Tudo pensado por ele. O Gil já assume e diz isso. Mandei fazer de puro aço um punhoso um punhão Para matar o meu amor e matei Às cinco horas na Avenida Central Mas as pessoas da sala de jantar São ocupadas em nascer E morrer O Gil sofreu para fazer Tropicália Porque o Gil é mais meu amigo Ele não é da porrada Sim O Caetano a gente sabe É Então, para o Gil, ele sofria Para os lugares E o pessoal da MPB Estava de cara virada com ele Ainda mais ele, que era um cara Super musical Ainda mais ele, que era um cara De zanfonas É isso E do samba, mesmo Aquele violão dele Sim E... Então, para ele foi sofrido Para o Caetano, ele tira de letra, né? Deonino É Pois é Na sequência vem, eu acho que Bicho É Deixa eu cantar Que é para o mundo ficar Odara Para ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço que dará E daí... Que veio um show que foi polêmico, você sabe? O show... O bicho... Rendeu um show que se chamava Bicho Baile Show Não, não conheço essa história Que era a banda Black Hill Ah E o Caetano, existe... O Charles Gavan lançou, quando ele fez uma caixa Tempo atrás Um CD duplo com esse show Que legal E a metade era a banda Black Hill Sozinha E aí entra o Caetano Com a banda Black Hill De banda de apoio Veja bem Sensacional E aí foi um show que foi fracasso Ninguém ia Porque... Como assim? Você vai dançar em 1970 E... A coisa do Odara lá Foi bem complicado Eu sei que... Eu conheço uma... Sou muito amigo de uma pessoa Que começou a carreira como produtora Ou alguma coisa assim Neste show E disse que era ela Era Baile Ou seja, não era aceitado Não ia ninguém Que coisa Imagina isso O Caetano com a banda Black Hill Espetacular Isso foi antes ou depois de Doces Bárbaros? Foi depois, né? Acho que foi depois Não tenho isso tão claro na cabeça Mas acho que foi depois Porque Doces Bárbaros também foi uma coisa que marcou muito Foi Teve a prisão do Gil Isso É Foi aquela coisa assim A Metânia fala assim Então, vocês três aí Venham até aqui Foi Agora sentem-se E nós vamos fazer um disco E gravar um show Dançar um disco E fazer uma truque Tá, foi mais ou menos assim É, porque elas gravaram o compacto O compacto duplo De estúdio E depois o show foi gravado E virou aquele LP duplo É E tem as imagens do show É espetacular Eu ouvi documentário É demais E eu lembro que na época Eu lembro de ouvir muito aquilo ali É É É É só ouvir depois Muito depois É, eu ouvia na época Eu achava espetacular juntar os quatro Assim E as roupas e tal E a gal Jogada no chão Serenda e tal Daí vem o lance Tá pisando o Gil É Que foi Por porte de maconha E aí tem Um documentário maravilhoso Porque tem o Tem o juiz falando umas coisas E o Gil fica meio assim Gente, sério que eu tenho que falar com esse cara Nesse nível de De conversa Moçal Na sequência a Rita foi presa A Rita foi presa É por isso que eles saem E fazem manifestança Que é um disco dos dois Demais também Dos dois juntos É É É É mais ligado à discografia da Rita Porque foi lançada pela Som Livre Que era a gravadora dela Sim Mas É um disco É um disco foda assim É É É um momento foda É As pessoas eram presas Daí pinta aquela frase solar Eu considero uma frase solar É É Daí assim De frequentar a praia No Rio A fase que falam Baixo Leblon Assim Que frequentava ali Aquela pizzaria Guanabara E aquele Cazuza por ali A galera Cazuza começando a aparecer As Drubal E aí ele faz aquele Eu gosto daqueles discos As pessoas Abominadas Da nossa geração Abominaram esses discos Por um tempo Acho que Elas fizeram as pazes Penso eu Não sei Eu fiz as pazes Na verdade Quando saiu o cinema Transcendental Eu achei do caralho Outras palavras Cheio do caralho Eu gostei dos discos Na época Depois Mais Assim Depois eu falei assim Não Mas não são meus preferidos Não são Os arranjos Meio datados Assim Sim É É que datado É uma coisa Que data O fato de ser datado Também data Chega uma hora Que você acha legal Até por causa daquilo Isso vai acontecer de novo Lógico que sim Então você ouve hoje Hoje eu ouço os discos E falo assim Pô Mas composições absurdas Escuta rã Escuta música Tocando Ele sempre foi muito Bem acompanhado Uns caras muito feras Ele me deu Um beijo na boca E me disse A vida é oca Como a toca De um bebê sem cabeça E eu ri a beça E ali foi um discurso de sucesso Foi Acho que foi Foi o começo do Sucesso mesmo foi só naquele disco ao vivo Lá pra frente a gente chega nele Mas foi Acho que começou a vender mais É Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer E diz Porque são músicas mais agradáveis Eu penso Até pela roupagem Que era super Da época Super Anos 80 Funcionavam As pessoas É engraçado O Ricardo Alexandre Jornalista Que fez o livro Dos anos 80 Ele falava no livro Na primeira edição Que o Velô Era um disco abominável Não sei se não era Essa palavra que ele usava Mas falava do disco Como se fosse uma vergonha Na discografia do Caetano Algo assim Isso é começo dos anos 2000 Talvez 2003 Que ele lançou Ele reeditou esse livro Há Dez Dez anos depois Sei lá Acho que em 2013 14 Alguma coisa assim E eu li Eu reli o livro E é engraçado Que fazia sentido A frase De que o Velô Não era um disco legal Em 2013 Em 2013 Já não fazia sentido Eu comentei isso com ele Como o tempo ressignifica As coisas Enquanto os homens Exercem seus podres poderes Motos e fuscas Avançam os sinais vermelhos E perto dos verdes Somos os orçais Mas me fala uma coisa Sim Você Teve sua fase De não querer ouvir Caetano Tive Quando eu formei a banda Em 1985 Eu comecei a ficar Radical do rock Claro Daí assim Cortei as mangas As camisas Fiz tatuagens E daí assim Eu só queria saber De rockabilly De punk rock De hardcore E daí eu falei assim É eu quero rock Eu quero rock E o Caetano Não tava muito nessa Entendeu Então houve um afastamento Meu pessoal Disso aí Que só foi se resolver No começo dos anos 90 Quando a convite Do Caetano Eu fui a um show Em São Paulo Assisti o show Em momentos dele Só no violão Cantando Michael Jackson Eu falei assim Cara Esse cara é foda Porque ele já tava Na MTV A gente conheceu ali E sempre muito gentil Assim né O cara muito paciente Com a minha burritia Então assim Eu falei assim Esse cara é legal Vai lá Ouve o cara de novo E daí Ele tratava a MTV Assim Não era com desdém Alguns artistas do MPB Tratavam a MTV com desdém É pensa O cara O cara Usou E se aproveitou No sentido bom Eu acho De todo Do chacrinha É isso Ele veio Sabia lidar Ele veio Ele sabia que aquilo Era importante Aonde aquilo chegava Pra que aquilo servia Com quem aquilo falava É Quantos homens Resercem Seus todos poderes Motos e fustas A dança Profeitas no beiros E perto dos verdes Somos os voçais Isso é fundamental né E daí quando o cara Você mesmo mencionou O Arthur Lindsay né Que era um cara Que eu respeitava Desde o final de 70 Já conhecia Os trabalhos Do Arthur Lindsay A banda dele Começa com A É Ambition's Lovers Eu tenho um disco Eu tenho um disco lá É Porque eu fazia uma relação Com o Arthur Lindsay Com o Dave Burney É claro Que era a turma De Nova York Moderna Que vinha com Talking Heads Com Tonton Club Exatamente A Blonde Do rock Eu liguei o Arthur Lindsay A isso E falei assim Ah o Caetano de novo Olha aí Tá vendo Ele chegou um pouquinho Antes desse dia seu Da MTV O Arthur Entra no Caetano No estrangeiro Acho que não No anterior Teve o disco Caetano Que foi menos conhecido Que tem o Vamos Comer Eu Sou Neguinha Que é tudo desse disco Não sei Acho que não sei Não tenho certeza Se aí tem Arthur Mas na sequência Com certeza O estrangeiro Que é pra mim A virada do Caetano Outra Outra Encarnação Do Caetano Que ele tem várias E foi essa que Persistiu Por boa parte Dos anos 90 Muito bem Botando ele No lugar de Interesse Que fez você Voltar a ter interesse Nele Exato Por exemplo Isso Arthur Lindsay Também que produziu Marisamonte Marisamonte O mais O mais Arthur Lindsay Gigante Brasil De Nova York Brigando com ele Teve isso? Teve Gigante Brasil Demais Adorava ele Mas aí o Caetano Conquista de novo Esse pessoal Que tava meio Tipo assim E tal E ele sempre vem Parece que ele sempre vem Meditando assim Um bom breque Tipo Peraí Ó Você pode não estar entendendo agora Mas daqui a um ano Você vai sacar Ele sempre antecipa Ele racionaliza as coisas De um jeito Que ninguém no Brasil faz Que eu conheça Acho que ninguém É né Que ele faz o Eu pretendo isso E às vezes Mesmo quando ele Porque o Gil Por exemplo É o contrário O Gil É aquele jorro De talento E de musicalidade De poesia Que o letrista Maravilhoso Só que o negócio Se forma ali Pra ele O Caetano não O Caetano Coloca as coisas Parece que ele sabe Onde O que ele precisa fazer Colocar Pra que cause O negócio É racional mesmo Então eu acho Que nesse sentido Fica Fica Visível Isso que você está falando De ele Premeditar Acho que é nesse sentido Que você está falando Ele 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 Premedita É isso mesmo Ele Ele pretende um negócio Vai lá e faz E funciona E provoca E confronta Lembra da briga dele Com o Lobão Foi É Que durou Quanto tempo? Dez anos pelo menos? Acho que pro Caetano Durou segundos O Lobão durou muitos anos É O Lobão vive bastante disso É Lembro do desfile Da Mangue Estava lá Eu era Eu era um dos apresentadores Do Carnaval da Globo Em 94 O desfile do Lobão? Não Ah bom Porque na Mangueira Tinha Lobão Sempre estava misturando Tinha Era bonito isso O Lobão já foi um cara incrível É que em 94 A Mangueira homenageou Os dois dos bárbaros Ah é verdade Tinha um carro alegórico Para cada um O set no carro Trazendo o Gal Costa A doce Gal Lembrando os sucessos De sua carreira E choveu Mas choveu Choveu muito E destruiu tudo E foi um desastre Foi terrível Cara Foi terrível E eu lembro Depois eu fui tentar Entrevistar o Gil E assim Daí Rolou um lance Vai estar no livro É É uma história muito louca E daí eu fui entrevistar a Gal E daí também Rolou um lance muito louco Que lance? Conta Eu pisei no pé da Gal Foi horrível Mas enfim Mas ela reclamou O que aconteceu? Não Ela foi uma dama Ela foi incrível O Gil não teve tanta paciência Você pisou no do Gil também? Não Do Gil não pisou no do Gil O que aconteceu? Não Acho que ele só estava de mau humor E daí Nessa época Os caras já eram gigantes Todos eram gigantes A Gal era uma puta artista pop A Betânia já era reconhecida Como a grande pensadora das cantoras O Caetano já estava estabelecido E ditando a ordem Que ano foi essa virada? Esse ano pra mim não é claro Em que o artista Esses artistas Eles Sei lá Porque assim Eu me lembro por exemplo Quando o Tom Jobim morreu Sim No dia anterior a ele morrer Era qualquer pessoa Sim Não era tipo Não era Nossa o Tom Jobim Tom Jobim morreu Ah sim E aí ele morreu Acho que daí se deram conta Do tamanho daquilo Tudo que ele fez Sim Quando o Tim Maia morreu O Tim Maia Eu que dei a notícia na TV Foi a primeira mão Rede Manchete Ao vivo Mas é isso O Tim Maia estava ali Numa pior Coitado Fazendo shows Só que esses artistas Esses que estão Até hoje Esses que você falou Mais Milton Nascimento Mais Chico Buarque Mais Que horas que eles viraram a página Que eles são esses caras Você chegou a ver essa Essa virada? Eu acho que o Milton Virou gigante Quando As revistas especializadas De jazz americanas Falaram A maior voz do mundo E daí os brasileiros falaram assim Ah, tá bom, então é Aqueles discos que ele fez lá fora E tal O Milton gigantesco Desde os anos 70 Mas manteve Ele manteve ali em cima Ele sempre se manteve O Gil É um cara que Sempre soube lidar com a novidade Sempre soube lidar com a novidade E o Caetano Não era só um músico Que lançava grandes discos E provocava Ele se manifestava Escrevia textos Pro jornal Provocadores Batia de frente Com o Paulo Francis O Caetano não faz Aqueles vídeos De você é burro Aqueles vídeos que tem Viraram memes Sensacional Memes na época Que não existiam memes Então assim O Caetano Acho que ele Quando ele chegou ali Acho que no começo dos 80 Que as pessoas falaram assim Ele canta bem Ele tem músicas maravilhosas Ele tem discos de sucesso Aí ele já estava assim E o Caetano nunca fez isso É, nunca fez Ele pode ter mudado Muitos estilos Eu acho que Esse lance da influência Do trabalho do Arthur Nos discos dele Foi muito marcante Ficou mais sofisticado E tal Lembro de vir nos shows Era nas bandas Tinha um cuidado Eu acho que aí A coisa fica mais sofisticada Mesmo O trabalho do Caetano De fazer shows Naqueles Naquelas voates Ali do Jardins Assim Pra Trinta pessoas Lembra dessa fase? Queria lá Isso foi já o inglês A Fora de Sal É, não é? Conquistando o jovem Com a MTV Na hora que lançou Alguma coisa está fora da ordem Está fora da ordem mundial Com aquele puta clipe Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Tocou muito na MTV Então o jovem O jovenzinho lá de Sei lá, dos 12 Até o jovem mais de 18 Que ficava ligado No MTV o tempo todo Foi Fala assim Ah, o Caetano O Caetano é legal Olha que louco isso aqui E tal Os caras da minha geração Que na época tinham Sei lá, 30 anos Fala assim Olha o Caetano Mas será que falavam? Será que foi você Porque estava ali? Não sei Eu falava Eu falava e falava no ar Se eu falava no ar As pessoas ouviam E ninguém falava Ninguém reclamava na rua Não Entendi Eu tinha um programa O MTV que eu recebia as cartas Pediam esse clipe Então acho que o Caetano ali Ele falou assim Por que eu vou brigar com o MTV? Claro Eu vou dar uma de publicar Para o Quaresma Vou chamar de MTV E foda-se E vou fazer parte disso É Ele deu o maior esporro Da história da MTV Aquele com o David Burney, né? É Aquilo é maravilhoso Eu estava lá ao vivo Você estava lá Aquilo foi sensacional Conta aí Você deve saber bastidores Não, bastidores é o seguinte Estava tudo certo Transmissão ao vivo MTV Deu alguma coisa errada Retornos Ele Parou Ao vivo É Ao vivo Maior audiência da MTV Tipo, oito pontos para a MTV É uma coisa muito grande É Foda Ele parou Daí volta De novo Ele Daí ele vai no microfone E fala Vamos ter vergonha na cara Isso é o que faz um puta Tipo, arruma essa porra É, bota essa porra para funcionar Bota essa porra para funcionar Olha, pessoal da MTV Vergonha na cara Vamos começar de novo E bota essa porra para funcionar direito Para a gente cantar Certo Essa porra Respeito Isso é maravilhoso Isso marcou muito Enquanto isso no backstage Zico Goi O pessoal tipo assim Caralho O que está acontecendo Pelo amor de Deus Foi um puta De uma pane E foi sensacional Que ele deu o esporro A MTV do show Isso no ar E isso virou Uma marca da MTV É legal, né Que era a inteligência da MTV De transformar o É Em 2011 Quando ele fala assim Criolo é legal E vai cantar com o criolo No exercício de chamar SP Eu faço entrevista Antes de começar o VMB Chego no Caetano E nesse VMB Eram três palcos Cantando Três bandas Cantando simultaneamente Em três palcos separados Eu falei Isso vai dar merda Vai dar merda E eu estava preocupado Pra caralho E eu chegava pro Valtinho Chega de operação E falava assim Valtinho O que vai ser de nós E ele assim Calma A gente está A gente está arrumando O Miranda está ajudando Tinha toda uma turma Aquele VMB Foi o maior VMB De todos os tempos Na minha Pra mim foi O maior de todos Não tem essa referência Eu tenho essa referência Porque eram três palcos Lançando artistas nobres Como a Gabi Amarantes O criolo O filho do The 2 Sabe assim As meninas rappers Todas Num palco Cantando no VMB Do B Foi foda E o Caetano Conheceu o criolo Sei lá Três, quatro dias antes Chegou E eu fui entrevistar o criolo Eu falei assim Caetano E assim Falei Essa porra vai Fanchar E ele? Ele foi Tipo assim Claro que vai Está tudo bem Isso já passou O cara não tinha ressentimento nenhum Pelo contrário Foi lá Foi legal com o criolo Porque quando chega O Caetano E fala assim Esse cara é legal Acontece Maliagadu Entendeu? É, muda pro cara É E ele tem essa generosidade Gosto de ficar ao sol Leãozinho De molhar minha jupa De estar perto de você Entra no mar Quantos artistas ele ajudou Pois é Quando ele resgata O O Peninha O Peninha Que virou o grande hit Dele, Caetano Exatamente O que você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho E ele faz esses caras de volta Você falou do Jorge Maltner É, eles fizeram aquele disco juntos Nosso samba Tem feitiço Tem farofa Tem velé Tem vintém E tem também Guitarra de rock'n'roll Pois é O Jorge Maltner As pessoas não se lembravam Não tinha mais ele no foco Defendendo é o Chan Defendendo é o Chan Tipo, cara Vocês estão falando o que? É um batuque incrível Então assim É Tá, agora eu vou prestar atenção Segura o Chan Amado o Chan Segura o Chan O Chan O cara é que é, viu? É, é isso, né? E daí ele faz a mesma coisa com o Criolo E o Criolo Só função no doze Na garagem um golfe Bonitão na praia De Hornet Tudo isso tem Eu a mente te vai Pra bater de front E vai me louca aí Foi espetacular aquele VMB, cara Foi legal Espetacular Mas antes disso Mas antes disso Chegou a fase rock dele Não sei se chama da fase rock Mas assim É fase rock Ele fala isso Ele fala assim Vamos botar uma banda É 2006 Ele lança o C Com você eu tenho medo De me apaixonar Eu tenho medo De não me apaixonar Tenho medo dele Tenho medo dela Os dois juntos Onde eu não pude entrar Essa história Esse começo Desse desejo A faísca Dessa fase Tava lá no disco Que a gente não falou dele Mas que eu gosto muito Que é o Noites do Norte Tá Ele lançou isso no Chipenova Que ele falava do Joaquim Nabu Exatamente Sobre escravidão E aí Ali tinha uma música chamada Rock in Raul Sim Quando eu passei por aqui A minha luta Foi exibir Uma vontade Fela da puta De ser americano É homenagem ao Raul Seixas Que já tinha o Que ele viu ali O Pedro Sá Falou Peraí Tem um negócio aí Química do Pedro Com aquela música Aí 2006 2005 Ele grava o disco 2006 Não é alguma coisa assim Sai em 2006 E foi um susto Foi Foi um susto Eu achei incrível Eu lembro que eu já escrevi Em algum lugar Não lembro onde Rolling Stone Chegou o CD pra mim Eu botei pra tocar Chamei dois amigos Que gostam do Caetano E não ouvi Botei Porque era CD Não era que nem Você ouve um pouco A gente tem que chegar E botar E dar o play A gente ficou chapado A primeira música A gente falou Você não vai me reconhecer Quando eu passar por você De cara alegre Cruel Feliz e mal Como um pau duro Gente que porra é essa? É Eu não me arrependo de você É uma das músicas mais lindas Da história da humanidade Puta que pariu Que coisa é essa? Vejo essas novas pessoas Que nós engendramos em nós E de nós Nada nem que a gente morra Desmente o que agora chega A minha voz Veram que dois discos Veram três Depois eram mais dois É Que aí teve o Eu não sei falar Zizi Não sei como é que fala Acho que o nome é horrível Zizi É Mas Pariu Cuspiu Expeliu Um Deus Um bicho Um homem Brotou alguém Algum Ninguém O quê A quem E aí depois Viu o abraçaço Isso O que virá? Faço ideia Vamos ligar pra ele? Será que já está acordado? Ai, tá líssimo Putz É Eu espero uma surpresa Sempre É Ele fez agora O show com os filhos Que é uma coisa bonita Pra quem tem filho Pra quem não tem Também é bonito Mas quem tem filho Eu tinha hora Que eu ficava do lado Eu dizia Que eles estão chorando tanto Ah, porque eles todos têm filhos A tua presença Entra pelos sete buracos Da minha cabeça A tua presença Pelos olhos, boca, narinas e orelhas A tua presença Mas por que eu estou falando isso? Porque o Caetano é foda Ah, é? Tchau 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 Nham, 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 nham.